Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Filosofia do Direito. Estou aqui nesse projeto Grão AB para te trazer mais uma dica super quente da nossa disciplina. A dica é relacionada à questão da justiça como virtude. Isso mesmo, a justiça é uma virtude. E quem é que vai dizer isso? São justamente os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Aristóteles que é um autor que a banca FGV gosta demais. E por diversas vezes ela já cobrou esse assunto, trazendo justamente a ideia da justiça como virtude. Mas o que seria a justiça como virtude? É exatamente a ideia de que quando agimos de forma justa, essa ação está obviamente no campo da ética. E a ética nos orienta a fazer aquilo que é certo. Nesse caso, dizer que a justiça é uma virtude, significa dizer que nós estamos buscando fazer a coisa certa quando a lei assim impõe a nós, mas também buscamos fazer a coisa certa mesmo no silêncio da lei. E ainda tem mais um ponto relevante aqui que o Aristóteles nos informa, que é a questão relacionada à equidade. O que ele vai nos dizer sobre isso? Que quando há rigores da lei, a lei é excessivamente rigorosa, uma das formas de você fazer a correção é por meio da equidade. Porque a equidade, ela permite estabelecer o equilíbrio, permite que no caso concreto você busque ali fazer a coisa certa e estabelecer aquele ajuste necessário entre o que está sendo estabelecido pela lei e o caso concreto que está sendo observado. Daí a importância de se buscar a equidade no momento em que se está aplicando a justiça. Nesse caso, é importante destacar que essa ideia que Aristóteles está trazendo da justiça enquanto ética, portanto no plano da ética, envolve dois elementos importantes. Primeiro, a questão da lei, que para os filósofos clássicos de uma maneira em geral, e no caso do filósofo Aristóteles em particular, ela está relacionada sempre à questão do bem comum. O que é a lei? A lei é aquilo que é feito para melhor regular os interesses da polis, para melhor regular o bem comum. Então, quando eu obedeço a lei, quando eu faço aquilo que a lei está estabelecendo, eu estou fazendo algo que é certo e, nesse caso, estou sendo justo. Mas, em algumas circunstâncias, essa lei pode ser silenciosa diante de um caso ou essa lei pode ser excessiva, como nós comentamos ainda há pouco. Nesse caso, entra aí justamente aquela perspectiva da justiça enquanto virtude, porque esse homem, essa mulher que efetivamente atua buscando a realização da justiça sempre vai tentar fazer a coisa certa, sempre vai buscar fazer a coisa certa, seja no silêncio da lei, seja quando a lei é excessiva. É isso que se coloca. E como é que a banca FGV costuma cobrar esse assunto? Ora, normalmente ela traz ali o enunciado falando de maneira geral da justiça e aí, logo em seguida, traz os enunciados. O perdão traz ali as alternativas colocadas. E essas alternativas sempre vão estar vinculadas à questão da virtude, sempre vinculada à questão da ética, sempre vinculada à questão da equidade. Então, você vai buscar nas alternativas palavrinhas como equidade, palavra como virtude, palavras como ética. Essas três palavrinhas é que vão direcionar aquela alternativa que seria a alternativa correta. E aí, o que você achou dessa dica? Conseguiu entender bem esse assunto? Fica conosco, porque nós sempre temos dicas especiais pra você. Compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha aí com seus familiares, para que essa informação possa chegar ao maior número possível de pessoas. E você, ao mesmo tempo, poder absorver mais e mais conhecimento. Ok? Valeu, obrigado!